Júlio na liderança e na sua quinta vitória consecutiva nesta temporada, o Goiás visita o Paysandu em um jogo difícil em Belém, onde os três pontos, também assim como na partida contra o Brusque, são inegociáveis. O Goiás pode sim sair derrotado nesse jogo, pode acontecer, do futebol também contra um grande adversário. Mas pelo momento do Goiás, pelo momento do Paysandu ir em Belém, e principalmente pela próxima sequência que virá após esses jogos do Paysandu e o Botafogo de Ribeirão Preto, o Goiás precisa fazer os três pontos. Quero trazer a minha opinião a respeito do que precisa ajustar em relação aos dois últimos jogos, aquilo que pode ser, digamos, continuado nesse projeto, nesse trabalho recente do técnico Márcio Sanardi, como joga o Paysandu, o técnico Hélio Cruz Anjos também, com declarações polêmicas a respeito do Goiás nos meses anteriores. E esse começo de série B, que é de fato muito animador para o verão, e muito desanimador para o papão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Gintv para você assistir esse jogo ao vivo na tela do seu celular, Smart TV, computador, notebook, com uma excelente qualidade de imagem e também de som, é na Gintv por apenas R$ 30,00 mensais. Lá você não tem fidelidade, pode pagar da forma que é melhor conviver. Além disso, tem dois acessos simultâneos. No mesmo sistema você tem dois acessos, ou seja, pode dividir com seu amigo, com a sua esposa, na Gintv, tendo as outras partidas também da série B do Brasileirão, do futebol internacional, séries, filmes e muito mais. Vou deixar o link da Gintv no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, da série B, onde Goiás visita o Baixão Du, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, teremos a tradicional live, acredito eu, logo após essa partida, está lá para as 11h30, 11h40, é um horário difícil, mas é o que temos para esta quarta-feira, espero que com os três pontos de Paro Goiás é sim muito importante. Até confesso para vocês que quando eu olhei a tabela de classificação antes de começar a série B, eu colocava esse jogo assim, um empate, um resultado ok, aceitável. Por conta das circunstâncias, eu acho que uma coisa que eu sempre prego aqui nos vídeos, a importância de saber respeitar os adversários. No jogo contra o Ituano, até comentei isso, Goiás é melhor do que o Ituano, tem jogadores melhores, mas a série B não há essa discrepância, igual por exemplo no Campeonato Goiano, onde o Goiás enfrentando a Jataiense com seis derrotas seguidas, igual a essa fase também terrível do Paysandu, a chance de vitória do Goiás é assim, infinitamente gigantesca, ainda mais sendo um jogo decisivo, por conta da qualidade, da superioridade numérica, agora na superioridade financeira, agora na série B do Brasileirão, primeiramente no aspecto financeiro é basicamente todo mundo igual, o Goiás tem uma grana maior porque estava na série A, na temporada passada. E as diferenças dos jogadores não são tão grandes assim, existem aqueles diferenciais, como o Goiás tem dentro do seu elenco, mas o mais importante é a fase. E aí, para mim, o Goiás está muito acima do Paysandu, o Paysandu é um time que quando leva o gol, geralmente já no comecinho do jogo, se desmontam muitas expulsões nessa série B do Campeonato Brasileiro, e o Goiás que faz justamente o contrário disso, é um time organizado, coeso em campo, quase que os 90 minutos, tem que corrigir um ou outro aspecto, ainda acho natural pela falta de entrosamento, mas que geralmente também marca gols próximos uns dos outros. Então é um time que leva muitos gols em pouco espaço de tempo, que é o Paysandu, e o Goiás que faz muitos gols em uma sequência também curta. É um tipo de jogo que o Goiás pode, por exemplo, abrir um 2x0, ainda no primeiro tempo, se o Paysandu der muito espaço. Mas também jogando fora de casa, apoio da torcida, enfim, tem o aspecto da pressão, onde a série B acaba te oferecendo isso. Mas a fase do Goiás é muito boa, e por isso eu coloco esse favoritismo. Eu não, como eu falei no começo da série B, eu não colocava esse jogo como os 3 pontos sendo indispensáveis, mas agora eu acabo colocando, além dessa fase, o Goiás passando essa semana, vai sendo em Belém, no sábado o Botafogo de Ribeirão aqui em Goiânia, na série B ele volta a enfrentar o Havaí fora, o Esporte em casa, Mirassol fora, Coritiba, Santos, Vila Nova, América e Chapecoense. Essa sequência para o Goiás de 8 jogos é muito difícil. Se você quiser excluir a Chapecoense em casa, deixa aí até o América, aqui na Serrinha também. São 7 partidas onde, por exemplo, se o Goiás perdesse 3, não seria nenhum absurdo, nenhum absurdo você perder para o Santos fora, para o Mirassol e para o Havaí, por exemplo. Acontece, até mesmo um clássico, um jogo contra o Coritiba em casa, pode acontecer. Então, por isso, por isso, enfrentando adversários que estão ali agora, próximo, dentro da zona de rebaixamento, como o País Sandu e o Botafogo, eu coloco dentro dessa minha teoria, a necessidade de vencer agora. Porque, entre aspas, é menos difícil você ganhar esses dois jogos, do que esperar para a próxima sequência, e ter que enfrentar o Havaí e o Esporte, em sequência. O Havaí lá, e o Esporte aqui em Goiânia. Tudo bem, uma coisa não tira a outra, mas, por isso, eu coloco essa necessidade maior de pontuação, mesmo falando de Goiás, que está muito bem colocado, já são 10 pontos, nessa Série B de Brasileirão. Vice-liderança, o Esporte visita o Ituano, não é um jogo garantia de vitória do Esporte, acho que o Esporte vence sim, mas também há dificuldade, nesse jogo no interior de São Paulo, Série B é meio maluca mesmo. Sobre uma escalação do Goiás, deve manter a mesma, o técnico Márcio Zanardi, ainda sem o Messias e o Regis, assim naquela previsão que eu fiz, Goiás geralmente, assim, se esse jogo fosse a 38ª rodada, e o Goiás precisasse subir, vocês podem ter certeza, o Regis e o Messias, eles estavam junto com a delegação, mas o Goiás tem essa cautela, normal, faz parte, não está errado não, estou só fazendo aqui uma explicação, geralmente o Goiás não fazem esses jogadores viajarem, e aí no próximo sábado, o Regis e o Messias ficando à disposição do Márcio Zanardi, dando ainda mais qualidade para esse elenco, aquela dúvida Rafael Gava e Joninho, o Joninho entrou muito bem, mas ainda está pegando a forma física, essa é a explicação aí também do Zanardi, e a manutenção do Gava que vem jogando bem, uma provável escalação com o Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Brassi e o Edson, além do Sander, Rafael Gava e Marcão, Galeardo, Paulo Baia e também o atacante Wellington Matheus, nesta formação do Márcio Zanardi, para esse jogo às 9h30. Um aspecto que o Goiás precisa corrigir, para não ser surpreendido hoje na Corozul, é nas bolas aéreas, no jogo contra o Brusque isso ficou muito claro, o Brusque ganhou várias, e além da velocidade em cima do Sander e do Edson, ou do David Brassi, ali pelo lado esquerdo. O País Sander também joga com uma referência de um 9h, que é o Nicolas, muito bom no jogo aéreo, os dois zagueiros também sobem alto, tanto o Uruguai e o Quintana, quanto também, deixa eu pegar outro aqui, o Wanderson, o zagueirão da Série C do ano passado também. Desta forma, tem outros dois velocistas, o Jean Dias e o Edinho, que não vem em boa fase, mas tem o Wesley Garcia, Venezuelano, baixinho, em certo ponto até se assemelha ao Michael, já marcou dois golaços nessa Série B, geralmente vem entrando no segundo tempo, mas eu acho que o Helio dos Anjos vai colocar esse cara logo de titular, para esse jogo contra o Goiás, geralmente o Wesley, difícil de definir, mas ele joga mais na ponta direita, ou seja, ou seja, no lado esquerdo do Goiás, então precisa corrigir isso urgentemente, seja o Edson, o Sander, o David Brassi, não importa, e essa desatenção, tanto na saída, eu achei o Goiás um pouco lento, no jogo contra o Ituano, ajustar, ficar mais próximo às linhas dos dois volantes, para os atacantes, acho três pontos para o Goiás corrigir, para não ser surpreendido, e matar o jogo quando tiver oportunidade, contra o Ituano, o Goiás teve a chance disso, não fez o 2x0, sofreu bola na trave, não foi um jogo controlado, acho que o Goiás ficando mais com a posse de bola, ele tem mais chances de vencer sem sustos, e aproveitar os contra-ataques. Sobre o time do Paysandu, o técnico Helio dos Anjos, que deu aquela declaração, que não deixaria o Paysandu por qualquer coisa, falando que não tem aquele carinho, aquela vontade de treinar o Goiás, como tinha, da época do Aide Pinheiro, acabou envelhecendo mal, mas o Goiás de fato não procurou o Helio dos Anjos, apenas um conselheiro, que fez um contato com o staff do treinador. Uma provável escalação do Paysandu, que está mal na Série B, mas que tem bons jogadores, tem jogadores que já conhecem a segunda divisão, vou passar aqui a escalação, você vai reconhecer. Matheus Nogueira, o goleiro, Edilson, lateral, não é aquele ex-Goiás, Vanderson, zagueiro, bom de bola, o Quintana, também uruguaio, ex-portugueso, Brian Borges, bom lateral esquerdo, também fechando a defesa. Meio de campo com o Leandro Villela, ex-guarani, João Vieira, também gosta muito de jogador, ex-juventude, e o Biel, ex-coritiba, também tem muita bola. Edinho, ex-atletico mineiro, Fortaleza, Jean Dias, ex-internacional, foi procurado pelo Goiás também no ano passado, e o Nicolas, aquele mesmo ex-Goiás. Não é um time para cair, o time do Paysandu é até bem ajustado para ficar ali no meio de tabela, sem grandes sustos, na minha opinião, e tem alguns jogadores velozes, igual falei, o Biel, o Edinho, o Jean Dias, o Wesley Garcia, também venezuelano, que pode ser uma surpresa, essa escalação do Hélio dos Anjos, bastante impressionada. No histórico do futebol de Goiás, 24 partidas, onde o Goiás venceu 13, o Paysandu ganhou 5, e outros 6 empates. O último encontro do ano passado, na Copa Virgem, onde o Goiás acabou se sagrando campeão. Lembrando que você assiste esse jogo, na Gintv, na Gintv, por apenas R$30,00 mensais, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, quinta rodada do Brasileirão, o Santos, ele visita a Ponte Preta, jogo difícil, se o Santos perde essa agora, dá uma crise, o América também tem jogo difícil em casa, contra o Mirasol, mas o Goiás, ele já abre uma certa vantagem, 3 pontos, para o primeiro time fora do G4, com 4 rodadas, cara, está excelente. Para manter isso, tem que buscar mais pontuação, e tem que vencer jogos difíceis também, como diz aí o Márcio Zanardi, e esse jogo contra o Paysandu, é uma boa prova disso. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes, e o link da GTV, no comentário fixado. Quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldicos. Valeu, galera!